Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ney e neste vídeo vou falar sobre os atores da novela O Clone que já se foram. Essa novela foi exibida de 1º de outubro de 2001 a 14 de junho de 2002. O total de capítulos foram 221. Escrita por Glória Pérez, também contou com participações como Vera Fischer, Murilo Benício, Giovanna Antonelli, Stênio Garcia, Dalton, Daniela Escobar, Juca de Oliveira, Reginaldo Faria, entre outros. Agora veja a lista de atores da novela O Clone que já faleceram. Beatriz Segal, que interpretou Miss Penélope. A atriz faleceu dia 5 de setembro de 2018, vítima de problemas respiratórios e complicações da doença de Alzheimer. Estava com 92 anos. Mário Lago, que interpretou o doutor Molina. O ator faleceu dia 30 de maio de 2002, vítima de enfisema pulmonar. Estava com 90 anos. Caio Junqueira, que fez papel de Pedrinho. Faleceu dia 23 de janeiro de 2019, por causa de um acidente de carro no aterro do Flamengo. Estava com 42 anos. Sérgio Mamberti, que interpretou o doutor Vilela. O ator veio a óbito dia 3 de setembro de 2021, vítima de falência múltipla dos órgãos. Estava com 82 anos. Perri Sales, que interpretou Mustapha. Faleceu dia 17 de junho de 2009, vítima de câncer, que atingiu o cérebro. Estava com 70 anos. Ruth de Souza, ela interpretou Mocinha Sílvia. Faleceu dia 28 de julho de 2019, vítima de pneumonia. Estava com 98 anos. Sebastião Vasconcelos, que interpretou Tio Abdu. Faleceu dia 15 de julho de 2013, vítima de um choque séptico e parada cardiorrespiratória. Estava com 86 anos. Eloísa Mafalda, que interpretou Dona Neuza. A atriz faleceu dia 16 de maio de 2018, vítima de insuficiência respiratória. Estava com 93 anos. Mara Manzan, que fez o papel de Odete. A atriz faleceu dia 13 de novembro de 2009, vítima de metástase. Devido ao câncer de pulmão, que se tratava havia um ano. Estava com 57 anos. Eduardo Galvão, o ator faleceu dia 7 de dezembro de 2020, vítima do vírus que está em nosso país. Estava com 58 anos. Guilherme Caram, que interpretou Raposão. Ele faleceu dia 7 de julho de 2016, vítima de síndrome do Machado José. Estava com 58 anos. Fábio Junqueira, seu papel em O Clone foi Chuvas. Faleceu dia 20 de novembro de 2008, vítima de edema cerebral. Consequência de um câncer no cérebro. Estava com 52 anos. Françoise Frotham, seu papel era a doutora Simone. A atriz faleceu dia 16 de janeiro de 2022, devido ao câncer. Estava com 64 anos. Deixe nos comentários, você assistiu a novela O Clone? Espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.